Vai em uma passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida, amor, a brisa e faz Nossas brincadeiras a enladecer Virar, amor, é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua caramentade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Não vá dizer que eu não sou sua caramentade